Por um dia você seria Kid Bengala, Arnold Schwarzenegger ou Silvio Santos. Kid Bengala a gente sai aqui, ó. Tá entendendo? Não. Então, parceada, vamos começar aqui mais um Perguntas Nadim, que é o quadro... Interrogatória. Interrogatória, é verdade. E aí, bonitos maroveiros, meu nome é o Araújo de caras. E, rapaziada, vamos começar aqui mais um Interrogatória do Nadim, o quadro da Grosso Suplementos que nunca foi feito Nadim. Pode olhar aí, ninguém respondeu na academia. E antes do vídeo começar, eu já queria pedir pra vocês esmagar o gostei, deixa o like aí e, óbvio, faça também a sua pergunta que você quer saber aí embaixo. Fechou? Bora pro vídeo. Nossa, essa aqui é um texto. No dia do aniversário da gata, você só tem dinheiro pra pagar a academia. Deixa ela sem presente ou você sem academia? Puta merda, mas, tipo, academia é um mês, né? Caraca, essa é foda. Depende da gata. Exatamente. Se for aquela gata que tá junto contigo há muito, muito tempo, dá pra pensar em ficar um mês sem academia ou, então, tipo, comprar o presente e fazer um quarto depois pra arrumar o dia da academia. Agora, se é só uma... Mas se é só algo mais casual e tal, eu pagaria academia e dava um jeito. Eu não pagaria, eu não compraria um presente, eu faria um presente, entendeu? Algo mais de boa, que fosse mais memorável do que comprado. Se fosse pra escolher o único suplemento pra vida toda, qual seria? O único suplemento pra vida toda? Só um? Ah, cara, eu acho que é algum aminoácido. Nem que seria o whey. Eu acho que é algum aminoácido. Porque... Whey... É, aminoácido. Sem dúvida nenhuma, aminoácido. BCA antes, durante ou depois do treino? BCA antes, durante e depois do treino. Acabei de falar dos aminoácidos. Joelma, Gretchen ou Xuxa? Nossa Senhora, cara! Nossa, pegou pesado pra caramba nessa aqui, hein? Joelma, Gretchen ou Xuxa? Ah, eu acho que é a Xuxa, né? Por quê? Tipo, a Xuxa fez umas pornôs chanchadas naquela época. Olha, se a gente assistiu, dá pra ter um certo nível de tesão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A Gretchen não dá. A Joelma não dá. Tá no meio do bagulho dele da Calypso, lascou, entendeu? Acho que é a Xuxa. Aí eles baixam mesmo. Deixa eu ver. Próximo. Cardio na praia, cidade ou esteira? Na praia. Relaxa, limpamente, bota os pensamentos em ordem. Cardio pra mim, já falei isso várias e várias vezes. Não é pensando em manutenção de shape, melhoria de físico, desempenho, não. É manutenção de estresse. Já treinou de blusa larga pra esconder o shape zoado? Já. Já pra caramba. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Aquela época que você tá num off que você não tá se sentindo muito legal, sua camiseta. Regata nem pensar. Próxima pergunta. Seu maior mico na academia? Eu já caí de cara na academia. De cara. No meio de todo mundo, a academia tá em horário de pico. Tava lotado. Eu tava começando, tipo, tinha alguns, sei lá, uns dois, três anos de treino aí. E eu tava fazendo rosca direta, mais ou menos aqui na frente. E tinha um cara fazendo testa no banco ao meu lado, só que o teste tava tipo, ó, botando a barra aqui atrás. E eu tava aqui na frente dele. Aqui eu tava fazendo rosca direta, aqui o cara tava fazendo a teste. E ele deixou a barra pendurada no banco, encostada no banco. Aí quando eu virei as costas, eu tava muito em cima da barra. Eu fui dar um passo, a barra agarrou na minha perna. Cara, eu caí na academia, tipo, de cara. Ficapotei assim. Você levanta sem graça pra caraca, falando tipo, não doeu, não doeu, não. Mas todo mundo já viu, todo mundo riu. Sem dúvida nenhuma, meu maior amigo na academia foi esse. Uma garota shape... Puta merda. Uma garota shapeada e feia, ou uma garota linda sem shape? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Uma garota linda sem shape. Eu acho que é uma garota linda sem shape. Porque o shape, você consegue conquistar depois. Você não é seu feio, irmão? Outro textão. Por um dia você seria Kid Bengala, Arnold Schwarzenegger ou Silvio Santos? Kid Bengala a gente é aqui, ó. Entendeu? Não precisa pedir muito. Eu acho que por um dia eu seria o Arnold Schwarzenegger, cara. Por um dia eu seria o Arnold Schwarzenegger. É uma das maiores referências, seria um sonho. Em relação a grana. Pá, tá pau a pau ali com o Silvio Santos. O Silvio Santos hoje tá meio gaga, né? Eu escolheria o Arnold Schwarzenegger. Mas não, depende também. Arnold Schwarzenegger é pra ouro ou o Arnold Schwarzenegger é hoje em dia? Hoje em dia, né? Aí é foda pra caralho. São três velhos, aí complica pra caramba. Eu ainda iria de Arnold ainda, ainda iria de Arnold. Esse é, rapaziada. Esse foi mais um interrogatório do Nadine. Que não foi Nadine também. E se você quiser qualquer... O que foi que aconteceu? Não sei. E se você tiver qualquer pergunta específica pra mim, comenta aí embaixo que a equipe vai selecionar. E a gente vai voltar, beleza? Lembra pra... Porra! Como assim? Não entendi. Não tô conseguindo falar, mano. Lembra de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações aqui da GroupTV pra você ficar por dentro e saber que todo vídeo sai aqui. Não esquece de clicar no gostei e dar essa força pra gente. E eu vejo vocês em breve. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!